No mês de setembro, o espetáculo Os Boêmios de Adoniram está comemorando 10 anos de existência. Espetáculo esse que eu tive o privilégio de participar de uma oficina, de uma montagem, aqui na Braapa Escola de Atores. Todas as vezes que eu assisti esse espetáculo, eu me emocionei. E participar dele, fazer parte dos bastidores, foi muito significativo para a minha carreira. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou Alexandre Gatti e hoje eu convidei a Juliana Lucília para contar um pouquinho da história dos boêmios de Adoniram. Olá Ju, seja bem-vinda aqui no meu canal. Muito obrigado por estar aqui para responder essas perguntas, que acredito que seja uma curiosidade de muitas pessoas também, né? Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre esse espetáculo e participar do seu canal. Ju, e para a gente começar, vamos fazer aquela perguntinha básica. Como surgiu Os Boêmios de Adoniram? Como que você teve a ideia, como que começou esse projeto tão incrível? Bom, para eu falar como surgiu a ideia da montagem do espetáculo Os Boêmios de Adoniram, preciso voltar um pouquinho no tempo, mais ou menos quando eu tinha 7 anos, lá na cidade de Bauru, onde eu escutava muito Adoniram Barbosa com o meu pai. Meu pai sempre foi um grande fã e eu criança, escutava muito. Eu achava as músicas do Adoniram engraçada, achava que tinha uma história, né? Era uma crônica, tinha uma história teatral e eu gostava muito. Não era da minha geração, nem da do meu pai, na verdade, né? Seria da geração do meu avô, mas era uma música que foi muito presente na minha infância e me acompanhou, assim, na adolescência. Eu acabei virando fã, não só do Adoniram Barbosa, mas do grupo Os Demônios da Garoa, que gravou muitas canções do Adoniram. E aí eu fui fazer teatro, já fazia dança na época e aí depois eu acabei me formando em artes cênicas e vim trabalhar em São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, eu queria produzir um espetáculo, eu tive vontade de produzir um espetáculo. Eu visitava muito, assistia muito teatro musical aqui, quando eu cheguei em São Paulo. E aí o que eu via muito no teatro musical era algo que sentia falta, na verdade, de uma brasilidade, né? De ter algo contando um pouquinho a história, a nossa história. E aí isso me deu uma ideia de produzir um espetáculo musical com um pouquinho da nossa cara. E por que não falar sobre Adoniram Barbosa, o poeta do povo? Então começou, na verdade, assim, lá em Bauru, quando eu era criança com meu pai, até chegar aqui em São Paulo e começar essa ideia de produzir um espetáculo musical com as músicas de Adoniram Barbosa. Maravilha! E você veio pra São Paulo quando, Ju? Eu cheguei em São Paulo em 2007. Cheguei aqui em 2007. E lá em Bauru, você produzia espetáculos por lá? Chegou a fazer alguma coisa? Colocar em cartaz? Como é que foi? Sim, eu me formei em artes cênicas em Bauru em 2005. No processo da faculdade mesmo, eu comecei a produzir algumas coisas junto com um grupo que eu tinha em Bauru, que chamava Zacamun. A gente produziu um espetáculo chamado Ninguém Merece. E também participei de um grupo chamado Grupo Ato, que é um grupo que eu tenho um carinho enorme, que foi um grupo muito importante também, que é uma escola. Além da minha faculdade, eu digo que eu tenho uma outra escola, que foi o Grupo Ato. O Grupo Ato produziu diversos espetáculos e a gente fazia parte da produção. Era um grupo que acompanhava, né? A gente não tinha só a função como artistas, né? Eu não era só atriz do espetáculo. Eu ajudava, inclusive, na produção. Então, aí teve alguns espetáculos que a gente foi produzindo nesse coletivo. E quando você veio pra São Paulo, você já conhecia alguém aqui? Você já tinha alguns contatos que poderiam te ajudar com a produção desse espetáculo? Então, na verdade, quando eu escrevi o texto dos boêmios de Adonirã, eu achei que eu poderia produzir assim como a gente produzia no interior, né? Juntando o pessoal interessado, falando com os atores, com os técnicos, com os profissionais que iriam trabalhar. E começando ali fazendo aquele trabalho mesmo de garimpar, saber o que vai usar, o que não vai usar, o que seria de cenário, o que daria pra gente usar. Fazer um orçamento, fazer um cronograma, né? Organizar mesmo esse projeto. E aí, bater de porta em porta de algumas empresas, de alguns apoiadores. Eu achei que isso seria possível. E foi assim que eu comecei. Em 2009, quando o texto foi escrito, eu comecei a fazer dessa maneira. Inclusive, a Braapa foi um dos meus apoiadores. Eu ensaiava as terças e quintas na escola com um elenco, o primeiro elenco, assim, que a gente fez algumas leituras, fazia exercícios, jogos. Mas isso eu comecei a perceber que não estava funcionando. Não era como produzir no interior, que era um outro cenário, né? Aqui em São Paulo eu vi que um grupo não conhecido tinha muita dificuldade pra conseguir qualquer tipo de apoio mesmo, né? Então, aí eu fui atrás de alguns amigos que começaram a falar sobre as leis de incentivo. E nessa época eu não conhecia absolutamente nada. E aí eles foram me apresentando e falaram, olha Ju, esse é o caminho. Escrever um projeto, esse projeto seu tem um potencial, o texto é muito bacana. Vamos escrever numa lei de incentivo, porque assim você consegue um patrocinador, né? Pro seu espetáculo. E aí eu fui atrás desses dois amigos, o Anderson e a Gra, que me ajudaram muito, né? Pra poder escrever esse espetáculo na lei de incentivo. Ju, e quando você mandou o projeto pra lei de incentivo, ele foi aprovado de primeira? Porque a gente sabe que tem uma dificuldade ali na questão da captação também dos recursos, né? Conta um pouquinho, como é que foi essa história? É, na verdade assim, quando a gente mandou o projeto, eu digo a gente porque o Thiago Toledo, que é o outro produtor do espetáculo, tava junto comigo, né? Fazendo isso. Então a gente mandou esse projeto pra lei de incentivo. E aí demora um tempo pra aprovação mesmo, né? Até documentação. Demorou ali mais ou menos uns 4, 5 meses pra aprovação. Aí quando a gente foi aprovado, a gente ficou muito feliz. E aí começou um outro processo que é captar, né? Conseguir o patrocinador. Porque a gente fez pela lei de incentivo do PROAC, ICMS. Então a gente conseguia a aprovação da lei, mas precisava de uma empresa pra aportar o dinheiro, né? Colocar o dinheiro, investir. E aí foi difícil, assim, né? Também a gente não conhecia, não sabia como eram os caminhos. Então levava o projetinho debaixo do braço, batia em todas as empresas. Fomos entendendo um pouquinho como funcionava essa lei de incentivo, até pra poder conversar com esses possíveis patrocinadores. E aí, né, acho que a gente teve, assim, uma grande felicidade quando duas empresas aportaram, assim, de uma vez, né? A gente conseguiu duas empresas nesse primeiro momento. A gente ficou muito feliz. E aí começou, foi o início de um grande sonho, assim, de produzir um espetáculo musical em São Paulo, que era um sonho de criança. Não só pelo fato de estar produzindo aqui em São Paulo, mas pelo fato de ser um musical com essa história, com esse histórico que eu contei pra vocês. Legal, é. Você já comentou das pessoas que te ajudaram, mas uma dúvida, Ju. Existe a possibilidade, é possível fazer um projeto desse porte sozinha? Ah, não. Não, isso é uma pergunta muito legal, porque, assim, o que que acontece? Muita gente, quando vem falar comigo sobre os espetáculos Boêmia do Anirã, falam, nossa, você escreveu, o texto é seu, você produziu, você é produtora, você também é coreógrafo, você também faz o espetáculo, nossa, né, quase um monopólio ali, né, eu cuido, né, dos boêmios. Eu costumo dizer que os boêmios é o meu filho mais velho, né, eu tenho muito carinho, muita paixão por esse espetáculo, muito cuidado, mas eu não fiz esse espetáculo sozinho de maneira nenhuma, nem mesmo quando eu terminei o texto, eu tive muitas pessoas que me ajudaram pra que o espetáculo se tornasse o sucesso que ele foi, o que ele é. Como ele chegou para o público, na memória das pessoas, foi construído por muitas mãos, né, então, não, não é possível fazer sozinho, eu acho que a gente precisa sempre de um apoio, a gente precisa sempre do coletivo mesmo, de contar com as pessoas, então eu tive muitas pessoas que ajudaram, desde aquele processo mesmo de fazer a lei de incentivo, como eu citei, até as primeiras leituras, de entender que aquele caminho não era o caminho ideal, então aquelas pessoas que faziam parte, depois, quando a gente retomou, não poderiam estar mais, eu acho que todo mundo acabou agregando, de uma certa maneira, pra que o espetáculo se tornasse o sucesso que ele foi. Que ele foi não, né, Ju, que ele é, porque esse espetáculo é um sucesso, e como foi pra você, que cresceu rodeada desse universo, dessas músicas, escrever um espetáculo, colocar em cartaz, levar pro público, e ganhar prêmios, ser premiada. Como foi isso, Ju? Conta um pouquinho aqui pra gente. É, esse é um ponto muito especial mesmo, assim, o espetáculo, quando a gente fez esse projeto, a ideia era ficar três meses em cartaz, então, eu não tinha uma pretensão de que ele tomasse uma proporção muito grande, o teatro era pequeno, tinha 130 lugares, quando a gente estreou, era um espetáculo simples, é muito profundo, mas simples, então não tinha ideia de que isso poderia acontecer. A gente teve todas as temporadas de teatros muito cheios, né, principalmente as primeiras temporadas, o teatro sempre estava lotado, e via muita gente assistir, e o boca a boca funcionava muito com o nosso espetáculo. Então, desse boca a boca, a gente acabou sendo indicado a alguns prêmios, porque pessoas vinham assistir, que indicavam pra isso, que acabavam chegando na boca de alguns jurados, que estavam selecionando, observando espetáculos para alguns prêmios. E o primeiro prêmio que a gente ganhou, que foi o da Cooperativa Paulista de Teatro, como o melhor projeto sonoro de 2010 do estado de São Paulo. Então, a gente estava concorrendo com grandes espetáculos, e que a gente ficou, assim, muito feliz por ganhar aquele prêmio. A gente não esperava mesmo, não é uma conversa, né, a gente não esperava. Quando a gente foi indicado e a gente foi pra premiação, a gente estava muito empolgado, né, muito empolgado, mas a gente já tinha meio que no universo ali de que a gente estava participando de um momento muito maravilhoso, mas que poderia, não, né, a gente estava concorrendo com grandes espetáculos, então, tudo bem, a gente já estava se sentindo vencedor só de estar ali. Mas não, a gente ganhou. Então, ali, consolidou algumas coisas, assim, né, de que o espetáculo realmente tinha ainda um caminho pra percorrer, assim, uma trajetória muito bonita. E acabou acontecendo os outros prêmios, né, a gente participou de um outro festival da cidade de São Paulo, que também a gente ganhou vários prêmios nesse. A gente ganhou não só melhor espetáculo, como melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor figurino, melhor produção. Então, a gente teve melhor direção, a gente teve muitos, muitos prêmios nesse festival e a gente ficou muito feliz. e depois veio ainda, né, quando a gente estava já no topo da felicidade, veio o Prêmio Bibi Ferreira, que aí foi um lugar, assim, que realmente... Primeiro ser indicado pra um Prêmio Bibi Ferreira, o primeiro, né, a gente foi indicado no primeiro Prêmio Bibi Ferreira, primeira edição. Foi de uma felicidade incrível, assim, a gente não acreditava também e já estava muito feliz só de participar. foi o elenco inteiro pra premiação. A gente conseguiu colocar o elenco inteiro dentro do teatro pra assistir aquela premiação e a gente ganhou como o melhor espetáculo no voto popular. Aí, subir no palco, falar pra aquelas pessoas, a gente estava concorrendo com muitos musicais importantes. Aquilo foi... Falta palavras, assim, pra explicar. Como naquele dia eu falei, parecia um abuso eu estar subindo naquele palco ali, mas eu estava me sentindo muito grata, muito grata pelo que a gente tinha construído. Como eu volto a falar, esses prêmios, acho que eles vieram pra isso, pra mostrar o quanto é importante o coletivo, né, o quanto é importante construir uma história juntos. Maravilha! E falando de produção, Ju, conta um pouquinho sobre a criação dos figurinos e também do cenário, que são todos muito bem cuidados, tem uma linguagem ali bem bacana, de fácil identificação e que remete a gente, né, que está assistindo àquela época que o espetáculo é contado. Conta pra gente um pouquinho desse processo. Sim, na verdade, assim, quando a gente pegou o projeto na mão, a primeira pessoa que eu pensei pra fazer o figurino foi o Gardin, o Carlos Alberto Gardin, que é um figurinista incrível, que fazia os figurinos do Grupo Ato, lá de Bauru, porque ele é muito amigo dos meus diretores de lá, muito amigo nosso, e aí a gente foi, claro, falar com ele, falar, Gá, a gente quer que você faça os figurinos, né, desse espetáculo. E ele topou na hora e ele tem um cuidado, é um profissional fantástico, teve um cuidado em perguntar, em conversar, em entender um pouquinho da personalidade de cada personagem, teve um olhar pras cores, pra época, pros acessórios, então, assim, o figurino dos boêmios é um figurino com muito cuidado mesmo, porque tem muitos acessórios, então não é só o vestido, tem o cinto, tem o sapato, tem o anel, tem a pulseira, então o Gardin foi muito delicado nisso, né, então os meninos tinham chapéu, tinha colete, suspensório, tinha lenço, então tinha meia, né, tudo assim, com muitos detalhes que foram pensados na cor, no modelo, com a personalidade de cada personagem, então, assim, é um figurino que todo mundo quando vê, parece que entra na década de 50, né, o público falava muito isso, muitas senhoras quando iam assistir falavam, ah, eu tinha um vestido assim na década de 50, acho que o figurino deixa muito claro, né, quem são esses personagens, aonde eles estão, então teve um cuidado muito grande com isso, e o cenário também, o cenário, ele é um outro ator, né, nós somos em 10 atores e 5 músicos fazendo o espetáculo, eu diria que o cenário entra como ali o décimo primeiro ator em cena, porque ele conta a história, né, quando começa o espetáculo, o diretor colocou como início de espetáculo a cortina aberta, então as pessoas entravam e já viam o cenário pronto, né, não tinha aquela surpresa, então acho que isso já aproximava também do público, e o cenário na verdade ele era dividido em 3 partes, então tinha a parte do bar, que era o bar do China, a parte da Maloca e a parte da rua, da praça, onde ficava o personagem do Jacó e do João Velho que contava a história, e o Newton Saic, que fez o nosso cenário, ele também foi muito cuidadoso com isso, teve muita conversa pra trazer esse cenário pra deixar, aproximar o público do espetáculo, né, pra deixar claro que aquilo era um bar, pra deixar claro que aquilo era uma casa, então como seria aquilo, né, também acho que a gente teve aí bons profissionais, como eu disse, né, a gente fez isso com várias mãos, aí por isso que deu tão certo. Legal, Ju, bacana. Quem escreve conteúdo sabe que quando a gente cria alguma coisa, é muito difícil a gente passar para um diretor, entregar aquele projeto que pra gente tem um significado muito grande e levar pra um caminho totalmente diferente. Como foi pra você que criou esse projeto, entregar esse projeto na mão de um diretor e, tipo assim, fazer a visão que ele teve? Bem, na verdade, quando eu mostrei o texto pro diretor, pro Milton Machado, eu lembro que eu mostrei pra ele, ele achou fantástico, falou, nossa, que texto lindo, muito bacana, muito legal, e aí eu falei, eu queria muito que você dirigisse, você topa? Ele falou, sim, topo. E aí foi assim, logo de cara, ele já topou. E aí no segundo momento que eu fui falar do texto pra ele, eu comecei a falar, olha, aqui nessa cena eu pensei que podia ser assim, 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 e ele falou, calma, você me chamou pra dirigir, então confia, deixa que eu decido como vai ser. Porque eu tava muito animada com aquilo que eu tinha escrito, então eu queria que saísse como tava na minha cabeça. Mas aí ele falou isso, ele falou, você pode me falar o que você quiser. Tanto é que eu falava assim, mas me escuta, então deixa eu só falar como eu pensei. Ele falava, pode falar o que você quiser, mas sou eu que vou decidir. E aí a nossa parceria foi uma parceria muito forte, muito potente, porque ele me ouvia muito e me ouvia não no sentido de o que eu falava ele escutava e executava, não, ele me ouvia no sentido de que as nossas ideias casavam. Então ele me ouvia e ele falava, eu pensei nisso também. Ou quando ele falava alguma coisa, eu falava, nossa, eu não teria uma ideia melhor. Então a gente teve ali uma sintonia muito grande para começar, para levantar o espetáculo. Ju, agora a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria saber algumas coisas inusitadas que aconteceram durante as apresentações, nas viagens que vocês fizeram. Afinal, 10 anos deve ter muita história para contar, né? Olha, aconteceram tantas coisas, são muitas apresentações, né? Eu lembro que no começo eu contava as apresentações, assim, até deu 100 apresentações, a gente fez uma comemoração, depois eu perdi completamente a noção, assim. Mas teve muitas coisas, teve coisas engraçadas, coisas mais preocupantes. Eu lembro, algumas vou contar, lembro no teatro coletivo, quando a gente estava fazendo a apresentação, começou a chover muito no teatro e o teatro logo na cena do Jacó e do João Velho começou uma goteira ali, né? Então, durante o espetáculo a gente fez com uma goteira ali, foi um pouco tenso, mas também foi engraçado. Os objetos de cena já aconteceu de cair uma garrafa em cena, quebrar, espatifar e a gente ia entrar logo na próxima cena para fazer uma coreografia, dançando, de salto. Então, a gente ficou tenso ali, aí um dos músicos vestido de garçom foi lá e limpou e todo mundo naquele dia que assistiu o espetáculo achou que fazia parte. Nossa, vocês quebram a garrafa toda a apresentação? Então, ficou muito natural. Já aconteceu também uma cena que eu entrei em cena, estava no meio da cena e me deu uma câimbra que eu não conseguia me mexer e eu comecei a falar assim um pouco com o ator para ele perceber. Ele não percebia, não percebia, gente, demorou, demorou para sair de cena e aí, quando ele percebeu que eu estava com cãibra, ele me tirou dançando assim, me segurando no colo. Foi uma cena engraçada, mas na hora eu estava em pânico porque eu não conseguia mexer minha perna, foi uma cãibra mesmo, absurda. Um dos atores quebrou o braço uma vez e teve que entrar com o braço quebrado fazendo as coreografias, né? Então, essas adaptações tiveram muitas histórias assim, engraçadas. Eu acho que para todos os atores, né, acho que tem uma lembrança de uma história engraçada, de uma história mais impactante. Bom, são muitos anos, né, de espetáculo, são 10 anos que a gente está comemorando, então, tem muita história. Certo, Ju, bacana. E agora é o seguinte, para quem está querendo colocar um espetáculo em cartaz, para quem tem uma ideia, escrever um projeto, ah, eu pensei em tal coisa, trouxe isso para o papel, que conselho você daria, baseado nessa experiência toda que você teve de sair do interior, vir para a cidade grande e ser uma vencedora? O que você diz para quem tem esses mesmos planos que você teve? Olha, o que eu diria é que parece meio clichê falar isso, né, mas é não desistir, porque o caminho é complicado mesmo, às vezes tem um caminho que é mais longo, tem mais dificuldades, outro caminho que é mais curto, é mais fácil, mas eu acho que o não desistir é muito importante, assim, acreditar muito naquilo, né, eu acho que quando eu pensei nos boêmios, eu acreditava muito que aquilo poderia dar certo, né, quando eu vi o texto pronto, eu queria saber o caminho, como eu faço para isso dar certo, porque eu acredito, acredito muito nesse projeto, então, acho que foi assim comigo, e por isso, de tanto que eu acreditava, as pessoas começaram a comprar também, começaram a acreditar, e foi o que, deu no que deu, né, deu muito certo, então eu acredito nisso, não desistir nunca, é acreditar naquilo, e buscar os caminhos viáveis para que aquilo consiga, para que você consiga fazer, né, observar, entender, pesquisar, descobrir esses caminhos, eu acho que é isso. legal, Ju, bacana, e agora, a última pergunta, que eu acho que, deve estar na cabeça de muita gente, que já assistiu, e também daqueles que não assistiram o espetáculo, existe previsão de volta para o espetáculo, Os Boêmios de Adonirã? Olha, essa pergunta, todo mundo faz, sabe, todo mundo, a gente está fazendo uma comemoração, de 10 anos, agora nesse mês de setembro, e chegaram muitas mensagens, pelo Instagram dos Boêmios, e pelo meu, enfim, para todas as pessoas, que participaram do espetáculo, perguntando isso, se volta, se não volta, porque é um espetáculo, que todo mundo tem muito carinho, né, e gostaria muito que voltasse, o que eu posso dizer, é que, voltar eu acredito, que não, mas a gente não sabe, eu já falei isso algumas vezes, né, já falei, nesses 10 anos, eu já falei algumas vezes, que não, acho que a gente não volta, e lá estávamos novamente, mas, o que eu posso falar, aqui, é que a gente foi convidado, para fazer uma apresentação, de comemoração, de 10 anos, ainda esse ano, mas, convidado, a fazer essa apresentação, mas, ainda precisa seguir os protocolos, ver se é viável, se é possível, tanto para o elenco, quanto para o público, mas, quem sabe, em novembro, a gente consiga, comemorar, em grande estilo, esses 10 anos, do espetáculo, os boêmios de Adoniram, maravilha, Ju, muito obrigado, por sua presença, aqui no canal, parabéns, aos boêmios de Adoniram, por esses 10 anos, de sucesso, e que venham mais, 20, 30, 40, 50 anos, aí pela frente, para você, que ainda não assistiu o espetáculo, vamos torcer aí, para ter essa apresentação, e aí, eu comunico aqui no canal, ok? Vou deixar as redes sociais, dos boêmios aqui, para vocês seguirem, para compartilhar, para comentar, para saber um pouquinho mais, do espetáculo, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode anotar aí, nos comentários, que a gente responde, para vocês. Obrigado, Gat, eu agradeço muito, de verdade, participar e falar, sobre o espetáculo, novamente, reviver isso aqui, me deixa muito emocionada, e dividir isso com você, que é uma pessoa que eu adoro, é muito importante, então, obrigada pelo convite, mais uma vez, e parabéns pelo canal, que está muito bacana. Um beijo, muito obrigado, pela presença de todos, se você não for inscrito, aqui no canal, se inscreva, e até o próximo vídeo. Tchau!